A gente vai voltar a falar sobre a decisão do plenário virtual do TSE, né, que despertou discussões a respeito dos limites da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Num pedido feito pela campanha de Lula, o TSE determinou a retirada do ar de inserções publicitárias feitas pelos adversários pela campanha de Bolsonaro, né, que trazia ali o tema Lula é o mais votado nos presídios e Lula defende o crime, por entender que isso era desinformação. Kenzo Matida. Isso, Dani. Nessa ação, os advogados também pediram o direito de resposta, né, por conta de comentários feitos por jornalistas da Jovem Pan sobre esse tema. Por quatro votos a três, os ministros decidiram que os comentaristas da emissora não podem falar sobre o assunto sob pena de multa diária de R$ 25 mil. O Tribunal Superior Eleitoral também concedeu o direito de resposta à campanha de Lula nos canais da Jovem Pan, mas não definiu a data ainda para que isso ocorra nem o tempo em minutos ou segundos do conteúdo a ser veiculado. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios da nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, ainda a Abert ressalta que a liberdade de imprensa é garantida para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Dani? Obrigada, Kenzo. Trazendo aqui um pouco, então, de novo, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, também se manifestou. Não poderia deixar de virar público, diz a entidade, manifestar preocupação com atos que atingem o trabalho da imprensa. A recente decisão que impede o trabalho, divulgação e respeito à linha editorial do veículo de comunicação profissional sediado no Brasil e regulado pela legislação atinge a todo o setor. Tal ato ignora a história da televisão e do rádio, que esse ano comemoram 72 e 100 anos, respectivamente. A Abratel acredita que qualquer decisão a ser tomada sobre o tema deva ser sempre tomada em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito. Esperamos que as instituições respeitem a história dos veículos de comunicação sediados no nosso país. A CNN também emitiu nota a respeito, dizendo que reitera a defesa irrestrita da democracia e repudia, portanto, qualquer tipo de censura à liberdade de imprensa e de expressão.